A primeira escala que eu recomendo e você de fato precisa conhecer bem para começar os seus estudos relacionados a escalas para improvisação é a escala maior. Porque as pessoas, às vezes, elas querem conhecer muitas outras e não conhecem nem a escala maior. Então, gente, isso é um erro muito grande, isso é um erro gravíssimo. Você precisa conhecer a escala maior de uma maneira profunda. Quando eu falo de uma maneira profunda, eu faço uma relação com aquela questão do estudo técnico. Por quê? Quando você faz um estudo técnico da escala maior, você não está conhecendo ela de uma maneira profunda. Você está tendo um contato com ela para resolver problemas. E isso você precisa ter de uma maneira muito clara no seu entendimento. Quando você está estudando uma escala, por exemplo, que você está com dificuldades ali em uma região. Digamos que seja a primeira vez que eu vou estudar a escala de si bemol maior. Falha tudo, né? Está tudo difícil. Quando você está tocando isso aqui, você não consegue nem pensar que é o si bemol, tá? Se você está lendo, no máximo você está fazendo uma leitura ali, uma relação com a leitura da escala. Mas a sua preocupação principal aqui é a emissão. Então, qual é a questão? Você só precisa, no momento que for estudar isso para a improvisação, por mais que você erre técnica, por mais que ainda haja dificuldades relacionadas a isso, você só precisa focar no que é importante nesse tema. Se a questão é a improvisação, se a questão é conhecer a escala para um conhecimento harmônico, para um conhecimento relacionado à improvisação, você precisa pensar nesses graus. Se você toca, por exemplo, o si bemol, você precisa pensar, esse é o primeiro grau. O dó, segundo grau. Ré, terceiro. Mi bemol, quarta, justa. Quinto. Fá. Sol, a sexta. O lá, natural, a sétima, maior. E o si bemol. Então, assim, a questão toda é você pensar isso dentro de uma ótica que realmente traga para você o entendimento estrutural. Isso aqui que é algo muito importante e é o erro que as pessoas cometem. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que, quando estão estudando escalas, já é um robozinho. Legal, a escala do maior já foi. Dá um sininho agora. Dá um sininho. Ré. Enfim, a pessoa já toca todas as escalas muito bem. Tem técnica, consegue tocar em toda extensão. Legal. Só que quando a gente pergunta para ela, escala de ré maior, quem é a quarta? Aí a pessoa, calma lá. A pessoa tem que tocar, tem que imaginar nos dedos, tem que, enfim, fazer todo um raciocínio sobre quem é quem. E aí que está o problema, gente, tá? Porque quando você fala de escalas, quando você fala de sonoridade, você precisa conhecer os graus. Você precisa entender justamente o que é aquele grau naquela escala. Principalmente isso. Porque se você tem essa relação, isso vai fazer toda a diferença para conhecer outras escalas de uma maneira mais profunda. E aí